Boa noite, prepare o seu coração, hoje eu tenho algo de Deus para falar contigo, eu tenho um recado diretamente do trono de Deus para falar com você, você que está agora comigo ao vivo, nesse momento que é o momento da viração, 18 horas, é o momento em que Deus fala com o homem, esse era o horário que todos os dias Deus entrava no jardim do Éden para falar com Adão e Eva, e nesse momento Deus quer falar contigo, e você que me acompanhar em outro momento, Deus vai falar contigo também, eu vou orar por você, a oração hoje vai ser muito forte e muito especial, mas antes eu quero te entregar uma palavra, algo que minutos atrás, antes de eu entrar aqui, eu estava pedindo a Deus uma palavra, uma direção, e para você que está aqui comigo, para você que está recebendo essa mensagem, olha, Deus tem um propósito muito grande e forte na sua vida, viu? Pelo que Ele me entregou, eu sei que para quem está recebendo isso, Ele tem algo muito grande, Ele tem planos, Ele tem planos e projetos muito grandes, você quer ouvir o que Deus tem para você, o que Deus mandou eu te dizer nessa noite? Você quer ouvir? Olha o que a Bíblia diz, olha o que a palavra de Deus diz, ovelha querida, em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim, estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, conheço as tuas obras, olha o que Ele diz aqui, conheço as tuas obras, eis que eu tenho, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, eu sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, meu Deus, e não negaste o meu nome, eu estou todo arrepiado aqui, ovelha querida, olha isso aqui, meu Deus do céu, essa palavra que estremeceu a minha alma, essa revelação que Deus mandou te entregar, você crê que eu sou profeta, você crê que Deus tem seus profetas, eu vou falar uma coisa, não sei se você sabe, Deus tem os seus profetas, e Deus levanta os seus profetas para cada pessoa, você só está aqui porque Deus me escolheu para ser profeta de Deus na sua vida, Deus me escolheu como profeta para que sempre que Ele quiser falar contigo, Ele usar a minha boca, isso é uma ligação espiritual que Deus faz entre pessoas e pessoas, você entende? O Senhor está falando aqui o seguinte para você, eu sei que você em alguns momentos, você fica fraca, você fica fraco, isso não tem nenhum problema nisso, eu sei que em alguns momentos o inimigo se levanta tão feroz contra a sua vida, eu sei que você passa por guerra em cima de guerra, você tem vindo de muitas guerras, então existem momentos que você fica se sentindo um pouco fraca, um pouco fraco, mas você tem algo de bom, Deus fala aqui que você tem algo, eu estou todo arrepiado aqui, Deus fala aqui que você tem algo de bom, Ele fala aqui, contudo, não negaste a minha palavra, você não negaste a minha palavra, você não tem vergonha de mim, olha o que Ele diz aqui, olha que coisa, olha o que Ele fala, eu sei que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, ou seja, você não tem vergonha de mim, eu estou todo arrepiado aqui, ovelha querida, meu Deus do céu, eu estou tomado aqui pela glória do Pai, o Senhor está falando, eu sei que existem momentos que você se sente fraca, eu sei que existem momentos que você parece que você não vai aguentar, eu sei que existem momentos que você sente desânimo, isso não é errado, não é pecado sentir desânimo, nem sentir fraqueza, porque você é um ser humano normal, mas o Senhor Ele vê algo de bom em você, e é por isso que mesmo quando você se sente fraca, fraco, você já observou que tem momentos que você se sente fraca, fraco, daqui a pouco, passa um tempo, você se renova, você se levanta de novo, sabe por quê? É porque Deus vê que você é uma pessoa que não se envergonha dEle, que você não tem vergonha do nome dEle, que você não tem vergonha de falar para as pessoas que você crê nele, aqui não estou falando aqui de religião, eu estou falando de religião aqui, eu estou falando de placa de igreja, não, eu não estou falando aqui com católico, com espírita, com evangélico, eu não estou falando aqui com doblecista, eu estou falando aqui com filhos e filhas de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e o Senhor diz para você, eu sei que em alguns momentos, você se sente fraca, fraco, mas há algo há de bom em você, você não nega o meu nome, você não nega a fé, você não tem vergonha de dizer para as pessoas que você crê em mim, que você me busca, e olha o que Ele diz, eis que eu vou colocar uma porta aberta, eis que eu vou colocar uma porta aberta diante de ti, que ninguém vai fechar, você está preparada? Você está preparado para viver isso? Porta aberta? Não pense que é emprego só não, viu? Porta aberta é acesso aberto, porta aberta quer dizer oportunidades, Deus vai trazer um tempo de acessos abertos, o Senhor vai trazer um tempo de oportunidades, de grandes bênçãos, de grandes vitórias, sabe por quê? Porque Ele conhece você, porque Ele sabe do teu coração, alguns te julgam, alguns te julgam, mas só quem te conhece é Deus, quem conhece o seu interior é Deus, sabe? Quando você compartilha uma oração, só quem tem vergonha que não compartilha, o que é que vão dizer? Igual um homem na Bíblia, a Bíblia diz que havia um homem chamado Nicodemos, e ele foi se encontrar com o Senhor Jesus de noite, na calada, ele procurou o Senhor Jesus na calada da noite, para que ninguém visse Ele conversando com o Senhor Jesus Cristo, e ele perguntou o que é que ele precisava para herdar a vida eterna, o Senhor falou, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo, existem muitas pessoas como Nicodemos, né? Que elas não querem que ninguém saibam, não querem que as pessoas saibam que ela busca a Deus, que ela crê em Deus, que ela tem um lado espiritual, e é justamente por isso, que muitas vezes ela fraqueja na vida, nós não podemos ter vergonha do nome do Senhor, nós não podemos ter vergonha da fé em Deus, você não precisa dizer para ninguém qual é a sua religião, isso aí é bobagem, fala a sua religião, ou querer que as pessoas sejam da mesma religião que você, mas o que você não pode negar ou ter vergonha, é do nome do Senhor Jesus, é mostrar para as pessoas que você crê em Deus, que você busca a Deus, que você de manhã faz Deus ouvir a sua voz, e você ouve a voz de Deus, que à noite você ora, que meia-noite você busca a Deus, e eu sei que todos que estão aqui, todos que estão aqui, porque se você fosse diferente, Deus não ia falar com você isso, então todos que estão aqui agora, são pessoas que estão ouvindo essa palavra, e essa palavra é para você, você que está agora ao vivo, e eu fiquei me assistindo em outro momento, olha o que ele disse, eu sei que você tem pouca força, eu conheço você, eu sei que tem momentos que sua força se esvairia, e você sente desânimo, mas olha, filha, filho, você tem algo bom em você, eu olho, eu olho, eu estou, meu Deus do céu, eu olho para dentro de você, e eu vejo um coração puro, diz o Senhor, eu vejo um coração puro, eu não estou brincando com a tua fé não, eu estou todo arrepiado aqui, quando eu digo para você que eu estou sentindo Deus, estou sentindo Deus, estou falando a verdade para você, estou sentindo aqui a graça de Deus, se prepare para um tempo de portas abertas, olha o que eu estou falando hoje, porque Deus não falha, porque Deus não mente, Deus não se equivoca, Ele sabe quando fala, e sabe quem Ele usa para falar, Deus é fiel, eu sei que nesse momento, você está passando uma guerra, e a sua força não está tão grande assim, mas eu sei que você confia em mim, e que você não nega o meu nome, por isso eu vou abrir uma porta, a qual ninguém poderá fechar, aleluia, eu vou abrir uma porta, a qual ninguém poderá fechar, você crê, ovelha querida, você toma posse, você toma posse, eu quero que você escreva aí, seu primeiro nome, rapidinho, seu primeiro nome e a frase, e a frase, eu creio no nome do Senhor Jesus, não negaste o meu nome, diz aqui, Ele diz, você não negaste o meu nome, não negar o nome dele, não ter vergonha dele, escreve aqui seu primeiro nome e a frase, eu creio no Senhor Jesus, isso aí, você está dando legalidade a Deus, legalidade a Deus, você que está me acompanhando aqui pela primeira vez, me vendo pela primeira vez, muito, muito prazer, eu sou o Bispo Bruno Leonardo, e eu não acredito em coincidência, eu acredito na vontade de Deus, não cai uma folha seca da árvore, sem que Ele permita, você só está aqui porque Deus, Ele está vendo que você precisa dEle, você precisa de oração, e Deus me escolheu, para ser profeta dEle na sua vida, e a partir de hoje, se você quiser, assim será, eu quero que você se inscreva aqui no canal, não paga nada, é gratuito, totalmente gratuito, só precisa se inscrever, para que sempre que eu entre aqui ao vivo, o YouTube mande uma mensagem gratuita para o seu celular, olha embaixo a palavra inscrever-se, você vai fazer isso aqui, apertar, quando você apertar na palavra inscrever-se, vai aparecer o símbolo, de um sininho, aí você clica também, logo depois vai aparecer a palavra todas, você clica, pronto, esse é o passo a passo, já se inscreveu, é só vitória, não esqueça, clique aí embaixo, na palavra, inscrever-se, glória a Deus, ovelha querida, eu vou orar agora com você e por você, você que está fazendo o seu propósito aí, a oferta profética dos sete reais, é uma oferta profética que eu já ensinei a vocês como é, olha, hoje eu recebi várias mensagens, eu não postei no meu Instagram ainda, porque eu não tive tempo, mas eu recebi, não tem nem como eu ler, porque está nesse celular agora que eu estou falando com você, vários testemunhos, Deus realmente ele surpreende, Deus realmente ele é fiel, e ele vai abençoar, ele vai abençoar, eu quero dizer para você, que confie, não tenha vergonha do nome do Senhor Jesus, eu sei que você não tem, não tenha vergonha de dizer às pessoas que você confia nele, que você busca ele, porque Deus nunca vai te decepcionar, a religião decepciona pessoas, mas Deus, você pode falar de boca cheia, para todo mundo que você busca Deus, que você crê em Deus, que você ora a ele, porque se tem alguém que nunca vai decepcionar você, é Deus, não é verdade? Eu vou orar agora com você e por você, eu vou pedir o Senhor, que abra essa porta, ele diz, eu vou colocar uma porta aberta, diante de você, que não se fechará, eu vou orar com você e por você agora, deixa eu colocar o fundo de oração aqui, eu vou orar com você, lembrando, meia noite eu vou voltar, nossa rotina espiritual, nossa rotina espiritual, 5 da manhã, 18 horas e meia noite, vamos orar? Vamos! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, o Senhor Deus diz aos seus filhos e filhas, que o Senhor nos conhece, o Senhor diz que o Senhor conhece a tua filha, que o Senhor conhece o teu filho, em alguns momentos, o Senhor sabe que ela se sente fraca, o Senhor sabe que ele se sente fraco, achando que não vai aguentar, achando que não vai suportar, achando que não vai resistir à luta, à guerra, mas aí o Senhor vem e renova ela, mas aí o Senhor vem e renova ele, meu Deus, o Senhor disse, conheço você, sei que muitas vezes se sente fraco, fraca, mas você não nega o meu nome, por mais que você passe luta e guerra, você não nega o meu nome, e por isso eu vou colocar uma porta aberta, diante de você, que não se fechará, Pai, eu quero pedir a ti nesse momento, abre essa porta, abre essa porta, abre esse acesso, abre meu Deus, essas oportunidades, olha para a vida da tua filha, para a vida do teu filho, para a fé deles, que mesmo em muitos momentos, se sentindo fraco, fraca, eles não desanimam, eles não desistem, toma e toca na vida de cada um deles, eu entrego a vida, Pai, da tua filha, do teu filho, em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz amém, diga, graças a Deus, ovelha querida, lembrei agora de um trecho bíblico, que diz assim, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque Deus me renova, o Senhor vai te renovar, além de te renovar, de te fortalecer, Ele vai abrir uma grande porta, por esses dias na sua vida, vai dando glória aí, e vai recebendo, tá, vai dando glória, e vai recebendo, porque grande será o seu milagre, nós estamos em dias proféticos, do dia primeiro até o dia sete, são dias proféticos, o mundo espiritual, está se movendo, seu testemunho vai chegar, prepara a água aí, que eu vou consagrar agora, Pai, consagra Senhor esta água, com teu poder, com a tua unção e espírito, quando tua filha beber, teu filho beber desta água, que eles se renovem, se fortaleçam no Senhor Pai, eu consagro, em nome do Senhor Jesus, amém, você vai beber dessa água agora, sabe o que eu quero que você faça, uma missão, você vai compartilhar aí com 33 pessoas, 33 pessoas, você vai compartilhar, você não tem vergonha não, de falar de Deus, você vai compartilhar com 33 pessoas, e, tomara Deus, que, ele coloque alguém no teu caminho, antes da meia noite, ou você lembre de alguém, que não é inscrito em nosso canal ainda, eu quero que você escreva alguém, hoje ainda, antes da meia noite, você vai escrever alguém nesse canal, você não tem vergonha não, de falar de Deus, você vai ser um instrumento, na mão de Deus hoje, para trazer alguém, para mais perto dele, amém, que Deus e os céus te guardem, que Jeová, Giret te abençoe, meia noite eu volto, compartilhe, eu quero que você escreva alguém, antes da meia noite, porque meia noite, eu quero já orar por essa pessoa, tá bom, um beijo, ovelha querida, seu bispo te ama, eu quero que você escreva, 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 eu quero que você escreva,